E aí, Lulitos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Rainbow Dash, e novamente no canal do Lulherity! E hoje eu estou aqui pela primeira vez no jogo Escape Rainbow Friends Obby! É isso aí, Lulitos! Vamos escapar aqui de um obby do Rainbow Friends! Olha só! O orde na parede! Olha lá o Green, gente! Um bonecão do posto mesmo! Olha lá o Blue, só o Purple que não tá aqui! Vamos lá! Aqui, um mostro colorido, parece meu cabelo! É claro que é colorido, né? Porque são os Rainbow Friends! Nossa, a menina morreu! Tadinha! Aí, eu consegui passar, né? Ai, aqui tem mais imagens dele! Olha aqui, o Green inteirinho! Ai, que engraçado! Vamos passar aqui sem cair! Eu espero conseguir chegar no fim, Lulitos! Porque eu quero ver como é o fim desse obby! Será que o Blue vai aparecer por aqui? Eu espero que não... Ai, quase que eu caí, Lulitos! Meu Deus! O Chiqui Puit e a cara do Azul Babão! Ha ha ha! Ai, ai, ai! Aqui tá falando pra não pisar nas bexigas? Ou será que é só nas verdes? Eu vou evitar! Ah! Lulitos, tem um Blue Morto! Meu Deus, eu preciso ver isso! Pera aí que eu não posso encostar, porque vai que é em todas, né? Ai, quero evitar ao máximo! Ai! Ah, então é qualquer uma mesmo! Ah, não! Pelo menos tem checkpoint! Que bom! Imagina se não tivesse... Mas, Lulitos, pera aí! Calma! Ai, gente, desculpa! É que eu sinto minha primeira vez aqui, né? Então eu sou minha noobzinha! He he he! Então só um pouquinho, tá? Vou ficar boa! Ali, gente, tem um Blue Morto! Ai, tô chocada! Meu Deus, o que será que aconteceu com ele? Será que ele encostou nas bexigas também? Deve ser, né? Ai, tadinha da menina! Aqui! E... Aê! Check point! Ai, vou escolher uma porta! Uma escada aqui? Será que pode subir? Não! Deixa eu escolher! Vou escolher azul, que é a cor do Blue! É óbvio, o Derryble Dash Blue é azul em inglês! Ah, morri! Então não era essa porta! Vamos ver aqui a amarela! Ixi, morri também! Como assim? Ah, nem tem bicho amarelo, né? Aqui no jogo! E nem tem um pink também! Não tem ela ou nem pink! Deixa eu ver o rosa! Ai, é o rosa! É o rosa! Aqui tem uma passagem! Vamos ver! Aqui, check point! Tô com medo, gente! Ai, é um labirinto! Quer ver? Só pode! Ai, não acredito! Nossa! Parece aqui do Backroom Morphs, que é um labirinto amarelo! Ai, que medo! Ixi, já tô perdida! Ah, tem uma setinha, né? Eu tenho que seguir a setinha? Não sei se eu tenho que seguir a setinha, porque ela pode me enganar! Ah, aqui não tem nada! Foi enganada! E aqui, ai, meu Deus! Eu quero muito chegar no fim! Ali tem uma seta! Vamos lá, galera! Ai! Nossa, acho que não pode pisar nesses negócios verdes, né? Parece ser perigoso! Não vou arriscar! Será que tem algo? Tomara que sim! Tomara que sim! E agora, como eu posso? Ah, não acredito! Agora eu vou começar de novo! Nossa, virei um noob! E agora? Ai, eu virei um noob! Não! Ai, eu vou ter que ficar andando com essa roupa de noob! Ai, eu não gostei! E agora, o que eu vou fazer? Tomara que se eu morrer de novo, volte a minha roupa normal, né? A roupa que dá conta da Lully! Ai, que vergonha! Tomara que as outras pôneis não estejam assistindo esse vídeo! Ai, nossa, agora eu tô perdida! Eu não sei onde eu tava! Eu tava ali, né? Ixi, aqui também... Ai, mano! Eu vou ativar o Shift, vai que ajuda! Eu vou devagarinho! Ai, ai, ai! Aqui, ai! Consegui! Meu Deus, foi por pouco! Calma! Ai, eu achei que tivesse uma passagem ali! Ai, será que tem... Nossa, gente! Tô dando... Voltas! Ai, não! Meu Deus! Ali tem uma passagem! Ou eu vim daqui? Eu não sei! Eu tô perdida! Ai, que susto! Eu acho que eu passei por aqui já antes! Ai, não sei! É, não sei não! Eu só passei aqui! Ah! Brincadeira! Brincadeira! Não é possível! Ai, não! Me desejem sorte! Deixem o like! Deixe! Eu quero muito escapar desse hobby! Calma! Deixa eu se vai conseguir! Calma! Respira! Vamos pra cá, moça! Ai! Já me perdi aqui inteira! Deixa eu seguir a seta de novo, né? Porque antes eu tinha me enganado com a seta! Ah, não! Ai, eu acho que vou voltar pra aquele lugar lá que eu tinha morrido! Ai, voltei! Ai! Consegui! Ai, que tem uma seta! Ué! Eu não tinha visto essa seta antes! Ai, que tá fechado, não! E agora? E agora? Eu não consigo passar! Nossa! Ai, ai, ai! Onde será que eu sa... É ali? É ali! Eu consegui! Ai, não é isso! E por que vocês deixaram o like? Deixe! E comenta aí se vocês já jogaram esse hobby e se conseguiram escapar! Ah! O chão fica com água! Calma! Agora passa... Vai! Isso! Consegui! Ai, ai! Calma! Eu vou pensar naquele blow ali, ó! Será que funciona? Eu acredito! Ah, voltei minha skin! Isso daqui é tipo um chão e lava, né? Não pode pisar no chão, mas no caso aqui o chão é água! Vamos lá! Aqui! Isso! Vou passar pela ponte, porque eu acho que não funciona pisar no blow! Ai! Não! Meu Deus! Foi por muito pouco! Calma! Deixa... Ai, peraí! Eu demorei muito! Isso! Agora! Vai! Vai! Corre! 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 Ah! Consegui! Ai, eu tô tensa! Vai! Vai! Deixa! Vai! Nossa, a ponte também não pode pisar! Porque preenche a água nela! Aê, lolitos! Aê, galera! Somos pras! Vamos lá! E de novo esse negócio verde! Vamos lá! Vamos lá! E enche a água de novo! Ai, e um beijo aqui pra Laura que está jogando comigo! Um beijo, Laura! Aqui! Ai, esse negocinho aqui tem no jogo pra gente buscar! Os fusíveis! Isso daqui são fusíveis! E tem lá no jogo do Rainbow Friends mesmo! Oh, meu Deus! E aí, tinha os blocos lá também na outra fase, né? Que tem no jogo! Aqui a Laura! Vamos lá, Laura! Você tem que me ajudar! Vixe, o que é aqui? Os bichos de novo! Por onde eu vou? Ah, pra cá, né? Ai, aqui o chão é verde! Ai, que medo! Que nojo! Imagina a Harriet nesse lugar! Ela não ia gostar de jeito nenhum! Imagina essa gosma no cabelo dela! Ela ia ficar doentinha! E a gente pode pisar nos balões, né? Porque a gente tem que passar na próxima fase! Ai, tem setinha vermelha! Ah, é pra mostrar o caminho! Aqui! Vamos lá! Isso! Tudo coloridinho, né? Combina com os Rainbow Friends! E comigo, a Rainbow Dash! Ai, que medo! Calma, Dash! Isso! Ai, eu tenho medo desses lugares finos! Não! Ai, eu tô com medo! E agora eu acho que vou parar de jogar! Ai, tomara que eu consiga! Não! Eu não acredito! Nossa, aqui embaixo não tem nada! Ai, que bugado! Eu não acredito! Ai, voltou minha roupa de novo! Eu não acredito que voltou minha roupa de noob! Ai, ai, viu? Calma, agora eu vou conseguir chegar lá! Ah, dá pra cortar caminho! Ah, não, não! Eu achei que dava pra cortar caminho! Ai, Rainbow Dash não se iluda! Não dá pra cortar caminho! Calma, Dash! Isso! Ai, ai, ai! Isso! Vai! 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 Ai, isso! Vai, deixa! Vai lá! Agora você vai conseguir! Você tem que conseguir! Vamos! Ai, a menina também tá com a roupa de noob! A Laura! Ai, ai, é um bug do jogo mesmo! Agora eu consigo! Ah! Consegui! Eu consegui! Nossa, minha voz até afinou aqui! Meu Deus! Isso! Isso! Aê! Passei pelo portal branco! Ai, eu quero voltar minha roupa normal! Oxi! Ah, será que eu posso subir na tubulação? Mas vamos ver se deve passar pela porta! Não dá! Aqui temos um blue deitado! Oh, não! Vamos lá! Vamos subindo então! Deve ser na tubulação, né? Onde o purple fica! O purple fica na tubulação! Aqui! Ai, meu Deus! Isso! Consegui! Ai, que tem gosma verde também! Credo! Que nojo! Eu não gosto desses gosmas verdes no nosso caminho que é difícil! Vou ficar em câmera de primeira pessoa? Eita! Vai, Laura! Me ajuda! A Laura veio pra cá! Vou confiar na Laura! Ah, não! Eu acho que é pior mesmo! É de câmera de primeira pessoa! Ah, pelo menos voltei minha skin! Ai, tudo bem! Irmão Dash, calma! Porque você não vai descobrir o caminho, né? Se você não errar! Eu vou tentar ir pelo outro caminho agora! Eu nem lembro o caminho que eu escolhi! Ah, não! Lembro sim! Lembro sim! Aqui, né? Eu escolhi esse! Agora eu vou escolher esse! Eu vou escolher esse aqui! Ai, eu tô com medo! Eu não sei! Ah, o jogo me trollou de novo! Calma, Dash! Calma! Ai, gente! Eu tô ficando muito perdida! E agora eu não vou achar esse fim nunca! Não, Rainbow! Você achou o do outro labirinto! Até você vai achar desse! Calma, Dash! Ai, vamos! Vamos! Espera aqui! Tem alguma coisa aqui! Ai, eu acho que eu tô dando volta! Eu tô sentindo que eu tô dando volta! Eita! Eita! E agora? E agora? Vixi! E agora? Eu tô totalmente perdida! Vou virar aqui! Ai, eu vou chorar! Vou virar aqui! Não tem nada de novo! Ai, eu tô totalmente perdida! A Laura tem que me ajudar! Vem, Laura, por favor! Quase que eu morri! Achei! Achei, galera! Nossa! Meu Deus! Aqui tudo é gigante! Ai, o chão é todo escuro! Que medo! Eu tô com medo! Nossa! Ai, que perigo! Ai, eu não posso encostar! Ah, não! Rebel, deixe! Eu apertei na tecla de pular, mas não pulou! Ah, pelo menos agora eu não fiquei com a minha roupa de nuvem! Minha roupa não! O Roblox, que eu quis colocar essa roupa em mim! Não! Nossa! Que por pouco! Calma! Ai, eu tô meio tensa do leite! Me desculpem! Me desculpem! Mas eu vou conseguir! Calma! Aqui! Isso! Deixe! Muito bem! Calma! Ué! Ah, não podia! Ah, não acredito! Ah! Ai, pelo menos agora eu sei que não pode pular ali! E se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e fazer parte da nossa família de lolitos! Ah! Vamos passar por essas lâmina! Oh, gente! Eu aperto a tecla e esbarro nela sem querer! Calma! Eu vou chegar lá! Alguns momentos depois! Ai, agora sim que eu tô chegando! Ai! Ai, que susto! Achei que eu tinha encostado! Ih, e agora? O que eu faço? Alguém me ajuda! Ah, a Laura passou! A Laura é pronta! Ah, não! Gente! Eu não acredito! De novo! Ah, eu sou muito noob! Ah! Aí, ó! Tá vendo? O Roblox! Até o Roblox tá vendo que eu sou noob! Por isso que ele coloca esse skin de noob em mim! Ah, não! Eu não acredito! Que vergonha! Ai, de novo! Uma eternidade depois! Ai, Luiz! Finalmente consegui passar aquela barra! Então vamos continuar! Eu espero não morrer de novo! Se eu morrer, eu vou ficar muito brava! Será que eu vou encostar nisso? Ai, que susto! Porque eu acho que eu encostei! E agora? E agora? O que que eu faço? Vamos seguir a Laura, né? A Laura é pro! Então vamos seguir ela! Bicho! Ai! Eu subi! Meu Deus! Isso, desce! Muito bem! Minhas lâminas de novo! Vamos por aqui! Isso! Vou esperar de novo! Porque eu não quero correr o risco, né? Isso! Calma! Vai, desce! Vai, desce! Vai, desce! Consegui, Lolita! Ai, meu Deus! Chão vermelho! Chão vermelho! Nada bom aqui! Vou ativar o shift de novo! Porque o shift pode me ajudar! Porque eu sou meio noob assim, né? Eu acho! Só acho! É, né? Eu sou noob! Ah! Ué! Não pode pular aqui! Ué! Ou eu encostei no vermelho e não vi, né? Ai, tudo bem, desce! Que susto! É que aqui tem outro negócio desse! Ah! Não pode mesmo encostar! Ah! Eu achei que eu tinha encostado no vermelho! Então não pode! Ai, não! E agora? O que que eu faço? Eu vou ter que dar um pulão ali, ó! Ah, não! Não! Isso é injusto com a minha pessoa! Vamos lá! Agora eu consigo! Será que eu vou ter que pular nessa barrinha? Deixa eu ver! Não! Não é isso! Calma, gente! Você vai conseguir! Eu acho que eu vou ter que dar um pulão! Ó o Rafael aqui com o Rafael! Vamos ver se ele é pro Rafael! Vai, Rafael! Vai, Rafael! Ixi! O Rafael tá pensando! Tá, vamos na frente, né? Se o Rafael conseguir passar, eu imito o truque dele! Não, gente! Mas por quê? Por quê? Por que isso acontece comigo? Não! Será que o Rafael não sabe passar também? E agora, Rafael? Vou pular bem na puta! Gente! E eu não posso pular naquele negócio ali? O que eu faço? Calma, eu vou conseguir passar! Vou tentar pular com o Shift! Não sei se vai dar! Piorou a situação! Piorou! Será que dá? Ai, buguei o jogo! Gente, o que é isso? Ué, gente! Eu passei de fase? Por nada eu brotei aqui! Ué! Eu acho que eu buguei e passei de fase! Mas bom, vamos continuar então, né? Porque eu sei que eu não passei aqui! Vamos lá, pulando então essas barrinhas coloridas! Ok, Deus! Uplo de novo! Ué! Eu não passei aqui não! Ah, eu não passei aqui não! Que susto! Eu achei que eu tivesse passado! É porque é meio parecido algumas vezes! Vamos ver nessa porta! Nossa, que lugar enorme! Olha aquele corredor lá igual do jogo! Ai, que legal! O teto todo colorido, igualzinho! Aí sim! Ai, que susto! Eu achei que era o Blue de verdade ali! Mas eu sou a plaquinha dele! Ai! Ai! Isso! Pegadas! O Purple! Oh, não! Ah, morri! Pisei no negócio! Ai, desculpa! Ixi, eu voltei aqui! Tudo bem, tudo bem! Agora eu já sei que não podemos pisar lá! Que aqui também morríamos! Se pisarmos! Ixi, coitada menina! Morreu! É, Purple! Você não me engana! Eu vou passar em cima dos pezinhos! Isso! Vou pular esses negócios azuis, né? Porque assim, vai que eu morra! Que? Que dá pra passar? Ah, que é o lugar do Green! Ah! Que é o lugar do Green! Agora aqui nessa porta! Vamos ver! Oh! Oh, não! É o lugar do Warrant! Ai, meu Deus, gente! Eu tô muito atrapalhada! Ai, calma! Olha quanto o Warrant! Nossa, tem muitos Warrant aqui! Será que aqui também tem que colocar comida por Warrant? Ixi, e agora? Ah, tem uma porta aqui! Fácil, fácil! Fácil, fácil é quando eu morro, né? Mas não, não vou morrer aqui agora! Ixi, mas tem muito corredor assim, né? Que tem essas águas! O negócio verde no fundo! E o Green! Agora quadradinho, colorido! Vamos lá! Ai, quanto será que é o fim desse óbvio? Eu quero ver como é! Vai que tem os Rainbow Friends lá mesmo! Hã? Aqui é a saída? Eu saí? Eu consegui, Ludito, será? Ah, aqui ó! Não pode pisar nos balões, que nem no jogo mesmo! Se eu não me engano, é assim, né, Ludito? Se eu estiver errada, me corrijam! E aqui é bem parecido com o final do jogo! Ah, lá! A imagem deles! Em cima do palco! Deixa eu subir aqui! Ah, não dá pra subir! Então, não podemos pisar nos balões! Não encosta, deixa! Não encosta! Olha lá! Que gracinha deles! Eles estão bem fofinhos! Deixa eu subir! Olha, tem até um bolo aqui! Nossa, que delícia! O que aconteceu? Nossa, já passei de fase! Ah, aqui também é parecido com o final do jogo! Eu queria ter conseguido escapar no fim do jogo mesmo, o jogo original, né? Que pena que eu não consegui mais! Tomara que eu consiga algum dia! Temos checkpoint aqui! Bit de novo! Tubulação? Não acredito! Calma, você vai conseguir, Dash! Aqui é fechado! Ai, quase que eu morri! Ali! Vamos espionar como é! Dá pra ver! Dá pra ver! Mas não entendi nada também, né? Nadia, eu não tô muita coisa! Aqui tem uma madeira! Que perigo! Tem um buracão ali! Calma, deixa! Você vai conseguir! Você já morreu tanto nesse jogo! E agora você não morre mais! É, espero! O que é isso aqui? Ah, achei que dava pra pegar! Vamos... Ah, não acredito! Não! Vamos lá agora! Agora eu consigo! Agora chega de enrolação! Eu vou chegar no fim! E isso aí, porque aqui não tem muita confusão, né? Porque os lugares são fechados! Assim! Assim! De novo! Vai! Ai, agora eu escapo! Agora eu escapo! Finalmente! Finalmente! Ai! Ai! Só porque eu falei que não ia morrer, mas morri! Agora eu consigo! Aê! Passei de fase! Escapei! Que também é parecido com o final do jogo! Consegui! Aê, Lulitos! E os beijos de hoje vão para Milene e Cassie, para Ana Cecília de Portugal, para Alice, para Momentos Legais com Maria, para Alice Rosa e para Alexia Teixeira e Alexandre Teixeira! Beijos! E um beijo para todos vocês! Tchau, tchau!